Eu posso ou não fazer árvore de Natal, pastor? Vai orar, irmão. Vai ler um versículo. Eu posso ou não comer um ovo de Páscoa? Está chegando a Páscoa, né? Será que se eu comer um chocolate na Páscoa, eu estou pecando? Vamos crescer na fé. Vamos buscar de Deus coisas mais importantes. Tem pessoas aqui, todos os dias, nas nossas transmissões, preocupadas com coisas tão sérias, pessoas passando por crises nas suas famílias, pessoas enfrentando enfermidades, pessoas lutando contra câncer, pessoas genuinamente preocupadas com questões, assim, relacionadas à sua saúde mental, coisas que vão impactar realmente a nossa vida. então, nós temos que crescer, temos que avançar. Minha oração hoje é para que o Espírito Santo faça com que você tenha um entendimento maior, mais profundo, das coisas de Deus. e não que você fique buscando aí coisas minuciosas, eu vou dizer assim, curiosidades bíblicas que não vão acrescentar em nada à nossa fé. pelo contrário, vão nos deixar, talvez, com mais dúvida, com uma pulga atrás da orelha, vão fazer com que nós impeçamos as pessoas de chegarem à maturidade também, porque a nossa imaturidade acaba contagiando a fé de outras pessoas. Nós não devemos julgar as pessoas, precisamos sim pedir a Deus que Ele sonde o nosso interior, que Ele sonde a nossa vida, que Ele examine o nosso coração. Se Deus mostrar alguma coisa aí que você está fazendo de errado, ah, beleza, tire da sua vida, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Talvez, alguma coisa que eu faça aqui na minha vida, para mim, não impede a minha comunhão com Deus, não impede, mas talvez para você impeça, então você elimine da sua vida, porque você tem que examinar a sua vida primeiramente, não a minha. Às vezes, nós enxergamos um cisco no olho do irmão e não vemos uma trave que está no nosso olho. O apóstolo Paulo ainda fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 e 7, entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Talvez você não tenha o conhecimento teológico que muita gente tem, mas você tem intimidade com o Espírito Santo. Você, então, consegue discernir todas as coisas. quando você vai fazer parte de alguma coisa, o Espírito Santo vai testificar no seu coração, olha, isso não me agrada. Isso não agrada a mim. Talvez você nunca tenha lido a respeito daquilo nas Escrituras, mas Deus vai mostrar a você, esse ambiente não me agrada. Essa prática aí não me agrada. Porque quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Eu quero encerrar com esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Se você estiver nos assistindo, escreva aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te dar maturidade, sabedoria, conhecimento, entendimento, para que você cresça cada vez mais no seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. que você possa ser usado como um canal de bênção aí onde você está plantado. E não como um levantador de contendas. Uma pessoa que fica procurando coisinhas em cada situação, em cada movimento das pessoas. Você fica procurando detalhes para você dizer isso é pecado, isso é pecado. Não é isso que Deus quer. Deus quer de nós maturidade. Devemos sim beber do genuíno leite espiritual, os fundamentos da palavra de Deus, mas a partir disso vamos crescer, vamos avançar. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te dar graças pelo teu imenso amor, pela tua unção, pelo teu entendimento, pela tua misericórdia. Ó Deus, quando chegamos no Evangelho, éramos como crianças, éramos como bebês espirituais, pensávamos como meninos, raciocinávamos como meninos, mas agora nos tornamos adultos, que possamos deixar para trás a infância espiritual e que possamos crescer até alcançarmos a estatura de varão e de varoa perfeitos, criados à semelhança de Deus para toda boa obra que o Senhor tem preparado para nós aqui na Terra. nos perdoe, Senhor, por nos preocuparmos com tantas futilidades, com coisas muitas vezes inúteis, com a roupa do irmão, com a dança do irmão, se pode ou não dançar na igreja, se eu posso ou não dar um presente de Natal, se eu posso ou não usar uma camisa cor de rosa quando eu for pregar a palavra, nos perdoe por sermos tão imaturos. Nesse momento, muitos de nós, de tanto que já ouvimos, já deveríamos ser mestres, mas ainda precisamos que nos ensinem novamente os princípios elementares da tua palavra. Precisamos do leite ainda, porque não conseguimos digerir o alimento sólido. A sociedade está passando por tantas mudanças significativas e nós ainda estamos presos em coisas totalmente banais, totalmente sem nenhum sentido e que não vão agregar em nada a nossa intimidade com o Senhor, ao nosso crescimento espiritual. Porque o alimento sólido é para os adultos. um bebê não vai comer uma feijoada, mas nós queremos nos tornar maduros o bastante para recebermos o teu conhecimento, a tua maturidade, para que possamos ver o mundo sob essa ótica atual, para que possamos colocar em prática os ensinamentos que o Senhor tem nos dado aqui todos os dias, que isso não seja simplesmente uma ferramenta para eu atacar a vida de outras pessoas, apontar o erro de outras pessoas, que eu não seja um questionador, um apontador de problemas, mas que eu consiga dar as respostas para essa geração através da tua palavra, principalmente através do teu amor, que o evangelho que nós recebemos não seja limitado a uma lista de coisas que podem e que não podem ser feitas, mas que seja principalmente marcado e conduzido pelo amor do Senhor pela humanidade, amor esse que foi capaz de entregar o seu único filho na cruz pelos nossos pecados, nos perdoe Senhor pela nossa imaturidade, nos perdoe pela nossa falta de bom senso, que possamos sair desse nível de princípios elementares de Cristo e avançarmos para o conhecimento pleno, porque nós temos hoje a mente de Cristo e podemos e queremos enxergar o mundo como o Senhor o enxerga, é por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Antes de sair, Senhor, eu quero colocar diante de ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui, pedidos esses que são genuinamente importantes, que têm impactado a vida dessas pessoas, que o Senhor leve a cura até essa pessoa que está pedindo aqui a cura, que o Senhor promova o milagre na vida desse irmão e dessa irmã, que o Senhor restaure esse relacionamento, que o Senhor traga novamente esse marido, essa esposa, esse filho para a tua presença, que o Senhor renove a nossa fé, fortaleça o nosso espírito, nos dê vigor para continuarmos vencendo todas as batalhas reais, não as imaginárias, mas as batalhas reais que temos enfrentado todos os dias. Que a nossa semana seja uma semana de paz, de cura, de bênção, de transformação. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho eu vou entrar numa live junto com a pastora Alessandra. Nós vamos continuar falando sobre como ganhar os filhos para Jesus. Nós fizemos a primeira parte dessa live, eu vou retomar alguns tópicos que nós mencionamos, mas vamos dar prosseguimento a esse estudo. Como ganhar os filhos para Jesus. A gente entra daqui a pouquinho e eu espero por você aqui nas nossas redes sociais. Amém? Um grande abraço a todos. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigada Mari Morikawa por ter se tornado membro do canal. Que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Amém minha irmã? Um grande abraço e até daqui a pouco se Deus assim permitir.